Bom dia, pessoal! Desculpa demora em aparecer aqui pra vocês. Foi uma noite muito difícil, em que eu só precisava muito ficar perto da minha família. É muito difícil assimilar, difícil ser jogado de novo na sociedade e ver tudo isso que tá acontecendo aqui fora. Tanto das questões de saúde, que é maluco pra quem tava lá dentro, quanto tudo que aconteceu e que a gente nem tem ideia. Enfim, eu tô passando aqui pra dizer que isso tudo é muito novo. Eu vou me acostumar a vir falar aqui, a vir falar de outras coisas com vocês. Quero só agradecer quem teve do meu lado, as pessoas que me apoiaram nesse processo todo e que a gente vai se falando muito por aqui. E tem muita coisa muito chocante pra mim, pra gente conversar. E eu quero agradecer muito, muito, muito. Meus seguidores, eu nunca imaginei que ia ter a responsabilidade de tanta gente. 3,7 milhões de pessoas seguindo aqui. E, enfim, que a gente possa usar esse espaço pra trocar muito carinho, agora que tá todo mundo sem poder ter nenhum contato físico. Conversar muito e ir assimilando e entendendo tudo isso que aconteceu. Obrigada do fundo do coração pelo tanto de carinho, de mensagem linda. Eu não consegui ler tudo, nem sei se eu vou conseguir algum dia, mas... Assim que eu conseguir, a gente vai se falando sempre e eu vou respondendo vocês. Um beijo e em breve eu volto aqui pra gente falar.